Então, fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mike, seja muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o X1 com inscritos, isso mesmo Eu joguei com os meus inscritos e, mano, foi muito da hora Eu conheci muita gente nova que eu nem sabia que me assistia Mas, mano, tomo junto todo mundo que jogou comigo E eu vou jogar com muito mais inscritos, então vou deixar aqui o meu nick pra você adicionar É codmikehey-yt, beleza? Se você pode me adicionar, eu vou estar aceitando E eu vou tirar uns dias assim, uns dias pra me jogar com vocês, beleza? Então é isso aí, espero que vocês curtam esse vídeo Tamo junto, deixe seu like, se inscreve no canal Falou, curtam o vídeo! Ah, sem querer abrir, acho que aqui tá pra soltar a edição automática E aí? . 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 Achei Vamos ver se o jogo está aumentado Achei Quase que eu caí Não toma é bom hoje Entendi Não está bom hoje Nada Relaxa, eu também não estou Pode usar 38 Pode usar um shield Dá vontade Espera aí Puxa 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 Nunca joguei Puxa 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 Não é não, velho Mas era do SESC também, ou não? Porra Também Puxa Puxa É muito estranho o jeito que você joga. É tipo, é que tu não tá acostumado também a jogar comigo. É, eu queria jogar mais pra acostumar. Que é bom, né? Vou jogar mais pra então. Ah, eu vou pegar esses dois. É esse bom jogo. Ah, o Mike tá bom. Bota, bota. BV1. BV1. O Mike inteiro, ele tá meado. O Mike, ele... Ah, 150, ele já tá vendo. Ah, eu vi o macete. Ah, eu vi o macete. Ah, eu vi o macete. E aí Não sei nem você não, cara, isso aí é futebol Tem macete não Aí você ficou preso dentro do telhado do cara Aí ele reeditou e você vara o resto Você é de onde, ué? Sou do Rio, velho E você? Pô, velho não deu não É Mas aí você é passável Você me deitou, certo? Só que eu tava aqui Eu acho Aí do nada eu fiquei comi Faltando um tiro de ar Comi, comi, comi Ai, vai, vai, vai Não é isso Entra aí Acabou o que ele deu Ufa Pera aí Ah tá, esse aqui foi eu que derrubei Ah, eu não troquei pra shot, com boa. Tinha um cara aí então, ele desceu então. Ah, é esse? Susto. Não, eu tomei um susto também. Eu sei que eles... Eles saíram, eles saíram. A gente pega, pode ir. O que você está? A gente pega. Algo. Ele está com o risco. Ele está com o risco. Ele está com o risco. Tem minic aqui, vou levar ele Deixa o bicho, deixa o bicho Tem um aqui comigo Eu sabia que ia acabar Eu sabia Cadê ele, vou vazucar, vazucar Boa Ali ele está subindo 116 116 Estou rompando Ah Vou subir com você mais Boa, boa, boa Vem com você mais Vai embaixo Não, não, não matei não Não, não, não matei não Eu me recuo Ele é madeira, ele é madeira Foi eu, foi eu Foi eu Babado de roda Ai, não dei dano, não dei dano Dois 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 Dois